Camila, por enquanto também lugar aberto ou já lugar fechado? Por enquanto, neste momento, todos os lugares precisam sim, as pessoas precisam utilizar a máscara. A máscara ainda é obrigatória aqui em Aparecida de Goiânia. Esse projeto de lei que revoga a lei atual, que obriga todo mundo a usar máscara, ela foi aprovada por unanimidade ontem na Câmara Municipal aqui do município e já foi entregue nas mãos do prefeito aqui de Aparecida, Gustavo Mendanha, que tem, como você citou, até 15 dias para então assinar esse projeto de lei que revoga a lei atual, ou seja, que libera o uso de máscara. Mas isso pode acontecer nas próximas horas. Eu toquei com o Gustavo Assunção, que é superintendente de atenção à saúde, ele estava me explicando justamente isso, que é do interesse do Executivo Municipal já fazer essa liberação. Como que vai funcionar a liberação em espaços abertos, sem aglomeração e também facultativo aos empresários. Quem quiser pode optar em receber seus clientes com máscara ou não. Te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente. Explica para a gente então como é que vai funcionar essa liberação, onde que vai continuar e onde é opcional para esses comerciantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Ficou definido ontem em reunião técnica o nosso comitê que alguns pontos ainda merecem um pouco de atenção. E ficou sendo obrigatório ainda o uso de máscara em repartições públicas. Todo o ambiente que compõe a rede de transporte coletivo, desde o ônibus até o terminal e rodoviárias. Todas as instituições de ensino público e privado, unidades de saúde e shopping centers. A gente entende que, consensuou ontem no nosso comitê, que esses locais são pontos ainda de muita aglomeração e pontos de onde as pessoas demandam muito tempo e tem muito contato entre as pessoas. Então a gente entende que esses lugares ainda serão obrigatórios. Mas no comércio de rua a gente deixou facultativo. Ficou facultativo a cargo do empresário e também da população. Vale lembrar que o empresário, o dono de comércio que queira adotar o uso de máscara nas dependências do seu comércio, ele tem que publicizar isso por meio de avisos na entrada do estabelecimento. E também ficou facultativo o uso de máscaras em templos religiosos, nas indústrias. E vale lembrar, a gente reforça também que toda essa decisão foi pautada em cima do nosso cenário epidemiológico. É onde a gente analisou dados de vacinação, dados de ocupação de UTI, de enfermaria. E fazendo uma relação com toda a estrutura que a Aparecida de Goiânia tem montado desde o início do enfrentamento à pandemia aqui no nosso município. Todos esses critérios, essas informações sobre o que pode ou não pode, o que continua obrigatório a máscara, vai ser publicado em uma espécie de decreto, também aí justamente que vem junto com a revogação dessa lei. Como é que vai ser feito isso e como é que as pessoas podem ficar sabendo de onde pode ou não pode entrar com máscara? Isso. Na verdade, será uma portaria emitida por meio do nosso comitê, cujo o presidente é o secretário de Saúde. A partir do momento que o prefeito Gustavo sancionar a lei, de forma articulada, nós já estamos trabalhando para publicar a portaria que vai ter todos esses critérios e vamos estar disponibilizando em todos os meios de comunicação da prefeitura para que todos tenham acesso e conhecimento dos novos critérios a respeito do uso da máscara. Vale lembrar também que ficou acordado que daqui a 15 dias nós faremos uma nova avaliação, possivelmente o cenário epidemiológico melhorando, pode ser que nós tenhamos mais flexibilizações. A gente está tomando essas decisões com muita cautela e responsabilidade, assim como sempre tomamos desde o início do enfrentamento à pandemia. Então, ficou acordado que daqui a 15 dias nós vamos reavaliar de novo o cenário e pode ser, a gente torce que esse cenário melhore ainda mais, pode ser que tenhamos mais flexibilizações. A gente ainda fica preocupado, as pessoas, tem muitas pessoas que ainda ficam preocupadas com esse cenário epidemiológico e eu queria que você falasse para a gente hoje como é que está a ocupação de leitos de UTI aqui em Aparecida e a taxa de vacinação que também é um índice aí que foi fundamental para que vocês tomassem essa decisão de flexibilização. A nossa taxa de vacinação, considerando todas as pessoas acima de 12 anos que têm esquema vacinal completo, está em torno de 78%. A gente tomou como base usando pessoas acima de 12 anos porque a gente acredita que não dava nesse momento para a gente incluir nessa somatória, nesse cálculo, pessoas, as crianças que ainda não estão com esquema vacinal completo, que agora é que vão começar a tomar a D2 da vacina. Outro ponto importante também é a taxa de ocupação de UTI, que ainda está em torno de 35% e enfermaria em torno de 15%. Lembrando que, eu volto a repetir, que toda a estrutura de leitos, de testagem, continua ativa. Em momento algum foi desativada. A gente faz, às vezes, desmobilização momentânea de acordo com o cenário epidemiológico. Agora é bom reforçar, então, o pessoal de casa que quanto mais a gente estiver vacinada, quanto mais a população estiver vacinada, mais essas coisas podem acontecer, mais flexibilizações podem acontecer. Hoje, a Aparecida de Goiânia continua com muitos postos de vacinação. Isso, nós temos mais de 30 postos de vacinação espalhados nas nossas unidades básicas de saúde, além da estratégia de vacinação itinerante, onde nós temos equipes passando nas escolas para que essas crianças possam ser vacinadas. E a gente aproveita o espaço para reforçar, para que você, papai, mamãe, que ainda não vacinou seu filho, a vacina tem uma eficácia muito grande. Está aí para todo mundo ver que esse cenário pandêmico, a gente vai conseguir sair ele graças à estratégia de vacinação. Então, você que ainda não vacinou seu filho, não completou seu esquema vacinal, que procure uma de nossas unidades de saúde. Te agradeço muito pelas suas informações, participação ao vivo aqui com a gente no Goiás no ar. Vale reforçar, né, Manu, mais uma vez, que a vacina é a única ferramenta que a gente tem aí para evitar casos graves da Covid-19, como eu falei agora há pouco, casos da poliomielite. Então, você que não se vacinou, procure uma unidade básica de saúde, de Aparecida de Goiânia, de Goiânia ou de qualquer outro município aqui de Goiás para completar seu esquema vacinal, para ter isso completo, para evitar esses casos graves dessa vacina, que aos poucos a gente vai retomando aí um pouquinho da nossa vida, como a gente conhecia antes. Proteger, né, tanto a nós mesmos e aos que a gente mais ama, que são os nossos filhos, os nossos pequenos, né. Então, para quem ainda tem dúvida, principalmente em relação às crianças, e pensa, eu tenho medo, eu vacino, mas eu estou com medo do meu filho ou da minha filha, a gente entende, a gente não está aqui para julgar, não. Procure mais informações com pessoas que sabem do assunto. Não vai da Google, não, pelo amor de Deus. Vai procurar para o pediatra, pergunta para o pediatra, pronto. Vai ser a melhor saída. Obrigada, Camila, pela participação ao vivo aqui conosco.